De todos os filmes, todos os tipos de filmes que você fez, tinha algum assim que você falava, ah, eu prefiro fazer esse, solo, é, só casal, como que você preferia? Ah, eu gostava dos filmes que era casal, eu e um ator, sim, eu gostava mais. E você chegou a fazer quais os tipos de filmes? Solo, casal, tudo? Tudo, homenagem, dupla penetração, tripla. Nossa senhora! Tripla penetração? Ai gente, eu vi. Como é que é do tripla? Você já fez tripla? Nunca. É, é dois na rosquinha e um numa mão. Falar assim. Dois na... Dois no Nescau e no Nesquik. Ah, isso, tipo isso. Ignorância da peixe. Ah, e do contrário também, mas eu não gosto não. Ai, no periquito, eu não gosto nem de pinto grande no periquito. Ai, buiú! não gostava, era muito horrível, não gostava não, falava assim falava não, incomoda como que é incomoda, porque é diferente não dá pra se preparar tanto igual quando é no anal, porque no anal eu tinha os brincadeiros os brinquedinhos, né, que ajudava com a elasticidade na soltada é, agora na frente não, nossa, não é assim é mais complicado na frente eu não gostava muito assim não, geralmente é assim, ou a mulher gosta mais de fazer na frente, ou ela gosta mais de fazer atrás e o seu caso é qual? Atrás você gosta mais atrás? Sim já botecaba, né, e da hora daí que veio é o contrário, você não acha muita pessoa que gosta mas tem várias que são assim, geralmente quem gosta mais de fazer atrás, quem gosta mais das portas do fundo não gosta muito de fazer na frente mas explica uma parada o tesão é o mesmo? não, é diferente o orgasmo é diferente é mais intenso é? é, nossa, é outra história então pra homem, pra mulher é bom pra mulher é bom pra mulher é bom, mas pro homem o que pro homem? porque o homem tem a próstata não, peraí, onde que a gente tá chegando? é por isso que o Buil só transa com a mão na parede é você que ficou olhando pra trás o meu só transa com a mão na parede então você, se você for fazer tanto em filme ou você for ter uma relação assim, normal eu gosto a prioridade pra você é? é, só que eu tinha isso era um problema porque meu ex-namorado ele não gostava ah, para gente, eu fiquei lá não sei quantos meses ele só comeu uma vez ó, tá vendo que Deus não dá asa cobra? é uma luta, né? pra conseguir um botinho a gente gosta pra conseguir aí tem o cara que tem só comeu uma vez e, uai, que raiva fazer o que, né? não gostava, né? fazer o que? vou fazer o que? vou obrigar ele a comer o que você tá indo de mim? nada como é que eu tô se feliz? então, a raiva quando eu vejo um tosse desse? ele nem entende ele nem fala português glória então não pode chegar ele em português miserável e tem isso você acha que os brasileiros gostam mais? os brasileiros adoram os brasileiros gostam já paticava? é os lingos não comem muito, não? não, acho que menos os brasileiros gostam mais os brasileiros são mais safados e você, M10? eu, pai, eu gosto também mas um ajabuticaba é um troféu, viado né? ajabuticaba, porra tem que fazer pra merecer, né, mano? é foda às vezes, tá naquele dia você fala, pô, aqueles dias, né? estrada de terra, e pá sim vambora quando tem alguma data especial tipo uma coisa pra mim por exemplo, aniversário eu não lembro porque elas querem de cambar o presente aí você dá o botico não, pô, eu não ela que te dá a esposa fala não, pô, como eu não comprei nada a gente pode aí eu fico com esse sorriso que você tá no rosto o cara não gostava então não gostava uma vez? em 10 anos? não em 10 anos meu ex-marido adorava ixi ah, isso aí adorava ele adorava e eu comi o dele também o quê? esse aí é brasileiro? é tá vendo? o brasileiro é tão safado que ele gosta de todo tipo de brincadeira por isso que eu sou baiano mas é pra ver agora eu virei baiano também agora baiano é outra nacionalidade é? acho que é por isso que eu sou africano pronto eu vou dar